Para um determinado número natural com quatro algarismos... Opa! Importante, a gente já falou, mas a gente vai falar, porque a gente fala sempre, né? Quatro algarismos. O cara podia ter dois, um, três, mas não. E tem também essa palavrinha mágica aqui, ó. Número... Que vai fazer toda a diferença. Exatamente, já esquecendo do número. Ainda bem que o Marcão tá aqui. O algarismo das unidades é par. Opa! Então, desse número, o algarismo das unidades... É par. É par. E maior que cinco. Né, meu Deus? Opa! Segura a onda aí. O inimigo agindo no tio Renato. Eita! Segura a onda aí. Então, vamos lá. Deu um. Mas vamos lá. Vamos lá. O algarismo das dezenas... Então, sublinha aí, dezenas. É primo. É primo. E o algarismo das centenas é ímpar. Com base nessas informações, mete bronca aí, Renato. O número de combinações possíveis para a formação. Aí o cara sublinha também. E acha o quê, Marcão? Pô, a questão veio de graça. Eu já sei tudo. Combinação. Vai se machucar. Cara, ideia de números, né? Senhas, códigos, placas de automóveis. Tudo que a ordem, né? Importa. É a arranja. Arranja que é o PFC que a gente vai trabalhar. Por quê? Como o Renato falou. A gente não vai aplicar a fórmula. Desenvolvemos aí. É uma coisinha bem legal que você vai prestar atenção e vai ficar de cara para o Google. Porque a fórmula tem que decorar. O ruim de usar a fórmula na base combinatória é que o cara tem que entender o problema e decorar uma fórmula. Aqui tu vai entender o problema e resolver. É isso. Exatamente. Vamos lá? Então aqui é uma numeração. Se é uma numeração, por exemplo, vamos trocar uma ideia com eles aqui. Vamos, vamos, vamos. Número de quatro algarismos. 1.235, tá? O número de quatro algarismos. Agora, Marcão, número 1.235, você tá vendo, Marcão, também, tem quatro algarismos. Marcão, esse número aqui, ele tem quatro algarismos? Não, ele tem três. Exatamente. Para ser número, a milhar, ela não pode, a unidade de milhar, ela não pode começar com zero. Com zero. Ah, mas, Marcão, o que é unidade de milhar? O primeiro. Exatamente. De quatro dígitos, né, temos aqui. Está trocando uma ideia com vocês, para não ter gritaria lá na frente. Isso aí, não vai ter problema lá na frente. Quatro algarismos, você tem a milhar, centena, dezena, unidade, unidade. Então, esse cara aqui, por ser um número, não pode usar o zero. Não é isso? Pode ser, no primeiro, em hipótese alguma, pode ser, tá? E outra coisa, Renato, antes de começar, né? Os nossos algarismos, eles vão de zero a nove, né, Renato? Tem que estar no coração. De zero a nove. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Exatamente. Totalizando quantas possibilidades? Dez. O Marcão falou a palavra certa para análise combinatória. Possibilidade, né? Exatamente. Isso aí tem que estar na tua cabeça. O número é uma coisa, a possibilidade é outra. Porque para resolver, nós não pensamos no número, e sim nas possibilidades para cada etapa do exercício. Então, primeiro passo, Renato, dez etapas. Dez etapas. Primeira etapa. A gente já comentou, tirou lá a gritaria, a vitória gritaria, mas vamos resolver agora. Qual é a primeira etapa? Fala aí, Marcão. São quatro algarismos. Então, temos quatro etapas. Dois, três, quatro. Aí, começam as restrições, né? As restrições, exatamente. Eu falo que a análise combinatória é igual casamento, Renato. Cheio de restrição. A mulher é que manda, a questão é que manda. A questão é que manda. Você vai ser comandado. É cheio de restrição. Eu sou casado, cara. Eu amo a minha mulher. Amo meus filhos. Cara, mas assim, casamento é isso. E você tem que estar afim. Não adianta você, né? No casamento. Pô, meu irmão. Pô. Pô, não vai rolar. Segurar o tchan tem que estar na moral, porra. Tem que seguir as restrições. É uma... Gente, vale a pena seguir as restrições das mulheres. É maneiro. É muito legal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Ele já vai falando... Ele tá conversando contigo, ó. Algarismo das unidades. Ó, é o último. É o último. É esse, Renato. É par... É par e maior que 5. Então, vamos lá. Olhando aqui, ó. Par e maior que 5, Renato. Quem seriam os caras? 6 e 8. Então, aqui só pode ser 6 ou 8. Quantas chances? 2. 2 possibilidades. Aí, vem na tua mente o inimigo. Mas ali, ou é 6 ou é 8. Por que o 2 tá ali? Fala pra eles. É o inimigo confundindo na tua cabeça, né? Segura o tchan. Cara, isso aqui representa duas possibilidades. Eu não tô falando aqui que a gente usou o algarismo 2. Não. É isso? É isso. Eu tô falando que pra essa posição eu tenho duas chances, duas possibilidades. É isso que ferra, galera. Por isso que a gente aqui no método MPP, a gente reparou isso e chama a atenção. É só você entender que o PFC, ele trabalha com possibilidades. Exatamente. É isso? Beleza? Vamos lá. Seguindo o barco. Então, já foi. Dezena é primo. Dezena é esse cara. Esse cara aqui. Ele é primo. Então, número primo, Renato. Divisível por um e por ele mesmo. Nessa lista são 2, 3, 5 e 7. Exatamente. Representando aí quantas possibilidades? 4. 4. 4 possibilidades. 4 possibilidades pra essa posição. Chumula. Só que lembrando, temos a unidade, a dezena, agora a gente vai analisar a centena. Se tem alguma restrição. O algarismo das centenas é ímpar. Se ele é ímpar... Quem é, Renato? Ele pode ser quem? 1, 3, 5, 7 e o 9. Quantas possibilidades tem aqui? 5. Possibilidades. Agora que vem o granfinário. Exatamente. Que a gente evitou a gritaria lá na frente. Como ele fala que é um número de 4 algarismos, a milhar ela não pode começar com 0. Está subtendido, né? Já está. Com essa restrição. Estou com essa ideia. Então, de 10... Passa a ter quantos? Marca aí. Marca aí. Porque eu vou excluir o 0. Bota aí. Então, eu tenho aqui 9 possibilidades. E o princípio é sempre multiplicativo, né, Renato? Mete bala. Onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa. Vai matar a questão. Morreu. Multiplicando isso aí vai dar 360. Que isso, moleque? 5 vezes 2, 10. E 4 vezes 9, 36. 360 marca o V da vitória na letra B de bola.